O que é isso? Ah, Greg, eu ganhei 6 Caralho Peguei um copo ainda Ele deu uma chata água Tira uma foto aí, PG Esse é o apo, hein? Kalixin no beat Clemáfia persiste Parei, me vi dentro de mim Refleti, algo ruim Pensamentos corroem até o rim Condutas te levam pro fim Do túnel, inútil e mundo abstrato Querendo o sonho mais caro Jogador raro Vivendo, aprendendo Ganhando e perdendo, tô salvando o mundo Mas tô morrendo por dentro Coração gelado pro mundo Com ego inflado de luto Condutas erradas te levam pro fundo do poço Fedei na esgoto Igual essa rima Suja A morte te pede carona na esquina E você aceita Nem tá ligado que treta Que Deus derrame suas bênçãos Pra me livrar dessa treta Eu sei que compensa Não tive escolha O papo é reto com os pés O chão firme igual ao concreto Tarantino na cena Percepando cabeça de bênçãos Clém máfia um passo a frente Pode par não estamos ausente Pensando elevado Pra ver se um dia essa porra rende Cédulas, cédulas Minha mente deitada no leito Postura de rua respeito Conceitos contrários rejeito Sua banca querendo respeito Minha banca obteve respeito Clém máfia em peso em peso Da duta pra cá o começo Da duta pra cá o começo Trouble ou mais confusão na cabeça dos bi Na cabeça dos bi Trouble ou mais confusão na cabeça dos bi Na cabeça dos bi Trouble ou mais confusão na cabeça dos bi Sentido para marido Pode par que eu não me split Trouble ou mais confusão na cabeça dos bi Na cabeça dos bi Trouble ou mais confusão na cabeça dos bi Na cabeça dos bi Trouble ou mais confusão na cabeça dos bi Com Cristo eu sigo, eu sigo, vou confundir na cabeça dos bico Mano que delírio, tipo chá de lírio Papo de visão só me faz vender colírio Mano que delírio, tipo chá de lírio Papo de visão só me faz vender colírio Sua cara do game não teme, vai dar aquela moral Feio, esperto, com a cara de mal O G, não é quem ganha com crime Mas sim, quem pega a verdade e comprime Clay Máfia convida, me sinto com vida Meu culto é cultura, pra mim é o que liga E pros quem não tromba, só inveja minha tromba Se a mente não abre, nós vemos o que arromba MC na classe A, pó para de copiar Punchline traduzida, do Kendrick Lamar Sem essa de hobby, chancei de ser otário Agora sou Robin, daqui meu salário Minha mente deitada no leito Postura de rua, respeito Conceitos contrários, rejeito Sua banca querendo respeito Minha banca obteve respeito Clay Máfia em peso, em peso Da duta pra cá o começo Da duta pra cá o começo Trouble, oh, mais confusão na cabeça dos bi Trouble, oh, mais confusão na cabeça dos bi Trouble, oh, mais confusão na cabeça dos bi Sentido para a maripa, pode pá que eu não me explique Trouble, oh, mais confusão na cabeça dos bi Trouble, oh, mais confusão na cabeça dos bi Trouble, oh, mais confusão na cabeça dos bi Com Cristo eu sigo, eu sigo Vou confundir na cabeça dos bi Cu E aí, cadê um bar de cabeça, porra? Vivi dentro de bi Refleti algo ruim Pensamentos corroem até o rim Condutas te levam pro fim No túnel Inútil e mundo abstrato Querendo um sonho mais caro Jogador raro Vivendo, aprendendo Ganhando e perdendo Tô salvando o mundo Mas tô morrendo por dentro Coração gelado pro mundo Com ego e fado de luto Condutas erradas te levam pro fundo do poço Fedendo a esgoto Igual essa rima Suja A morte te pede carona na esquina E você aceita Desaligado que treta Que Deus derrame suas beijas Pra ali me invadir essa treta Eu sei que compensa Com achar